Adeus, Zezé? A voz desafinada do ícone sertanejo pode sinalizar o fim de uma era. A voz desafinada de Zezé de Camargo durante shows recentes tem levantado questões sobre a possibilidade de aposentadoria do cantor. A voz de do cantor sertanejo Zezé de Camargo, uma vez conhecida por sua potência e alcance, tem sido motivo de preocupação para os fãs. Vídeos recentes do cantor desafinando durante apresentações ao vivo têm circulado nas redes sociais, levantando questões sobre a possibilidade de aposentadoria do ícone sertanejo. Dani Pires, produtor técnico, sugeriu em entrevista ao R7 que a idade e o estilo de vida podem ter afetado a capacidade de Zezé de atingir notas altas. Se a pessoa bebe ou fuma cigarro, isso também vai detonando a corda vocal, e chega uma hora que ela não consegue mais, explicou Pires. Publicidade Marcelo de Assis, especialista musical, concordou, acrescentando que a quantidade de apresentações e o envelhecimento do tecido vocal podem ser os verdadeiros culpados pela mudança notável na voz do cantor. O público tem sido rápido em expressar suas preocupações e desapontamento, com muitos sugerindo que Zezé deve considerar a aposentadoria ou uma pausa na carreira. No entanto, os especialistas concordam que a decisão final cabe ao próprio Zezé. Apesar das críticas, Zezé de Camargo continua sendo uma figura amada na música brasileira. Com uma carreira que abrange décadas e inúmeros sucessos, ele deixou uma marca indelével no gênero sertanejo. No entanto, a questão permanece. Será que a voz desafinada de Zezé sinaliza o fim de uma era? O que aconteceu com a voz de Zezé de Camargo? Especialista explica motivos que fez com que Zezé de Camargo perdesse a voz nos últimos anos, foto, divulgação. O cantor sertanejo Zezé de Camargo, que faz dupla com seu irmão Luciano, está divulgando seu projeto solo intitulado Rúsico e recentemente gravou seu primeiro DVD Solo. O cantor sertanejo vem chamando a atenção durante suas apresentações pelo Brasil, deixando muitos fãs intrigados com a situação da sua voz, que vem enfrentando problemas há anos. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com a voz de Zezé de Camargo? Segundo informações investigadas pela equipe do Movimento Country, o problema com a voz de Zezé de Camargo começou em 2007. Quando o cantor sertanejo teve que passar por uma cirurgia delicada nas cordas vocais em decorrência do rompimento de um cisto, que acabou se dissolvendo e criando um líquido que aderiu no local. A descoberta do cisto havia ocorrido cerca de 10 anos antes, mas até então não precisava de cirurgia. Apenas cuidado! No entanto, com o rompimento e a cirurgia, o cantor sertanejo passou a ter que diminuir o número de shows para evitar forçar a voz, já que a maioria das músicas exigia grande potência vocal. O cantor sertanejo, então, passou anos tendo que reabilitar a sua voz para voltar a cantar como era antes. Nesse período, era muito comum ver críticas acerca do seu desempenho, que inundavam as redes sociais em qualquer participação na TV, o que ainda acontece até hoje. Em uma delas, durante uma apresentação no Faustão. O cantor foi detonado pelo desempenho fraco no palco, onde muitos julgaram até estar usando o playback. Zezé de Camargo garantiu, em entrevistas recentes, que conseguiu recuperar a sua capacidade vocal da mesma forma que era antes. Algumas pessoas próximas ao cantor sertanejo chegaram a serem ouvidas pelo movimento country e revelaram que têm recomendado que ele se afastasse dos palcos para preservar a sua saúde, o que não aconteceu. Confira mais notícias sobre música sertaneja no Movimento Country com Edmilton Rodrigues.